Abertura 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 Falarei de ti A todos Gritarei que és bom E sempre tudo mais Só queres ser junto a ti Pensar e deixar Que pensem que eu sou louco Por falar só de ti Cantar notas novas Inventar palavras e aberturas Trocar estrelas no céu Que posso dar alguém que deu a vida por mim O que te darei, santo é a força de dar bem de ti Falarei de ti a todos Gritarei que és bom e santo e tudo mais Só cresces junto a ti Falarei de ti a todos Gritarei que és bom e santo e tudo mais Só cresces junto a ti Gritarei que és bom e santo e tudo mais Gritarei que és bom e santo e tudo mais